O Brasil registra mais de 107 mil casos de coronavírus, 42,5% dos infectados estão curados, 7.321 pessoas morreram e o governo reforça a transparência dos dados sobre a doença. O que nós queremos mostrar é que existe um placar da vida também, o pessoal está pegando doença, também está se recuperando, são aquelas estatísticas que o ministro da saúde mostra que tantos recuperados, tantos porcento vão ter a doença e nem vão apresentar sintoma, outros terão sintomas leves, desses que vão pegar a doença, tantos irão para o hospital. Solicitamos que a imprensa mostre os dois lados para que a população não fique também apavorada.